Dois jovens irmãos de Curvelo, sobrinhos de Euler, conhecido como Filho do Vento, acabaram de assinar um contrato profissional com o time na Europa. Há oito anos, a família mudou para a Espanha, quando o Caçula foi aprovado para a Escolinha do Barcelona. E agora, mais uma boa notícia, os meninos vão jogar no mesmo time. Miguel Carvalho e João Viana. Um é meio campista, o outro zagueiro. Os dois dividem a mesma paixão, o futebol. Um amor que está no DNA da família. Os meninos são sobrinhos de Euler, ex-atacante da seleção brasileira, que jogou no América, no Atlético e passou por outros clubes pelo Brasil. Desde os meus quatro anos, eu comecei aqui na Escolinha, tudo mais, tem a Escolinha do meu pai. E tive a oportunidade, com nove anos, de ir para o América Mineiro. E lá eu passei três anos, foram três anos muito bons lá, que eu joguei bastante, tudo isso. Um time que a gente gosta muito, né, pelo meu tio ter jogado lá, foi ídolo lá, então foi muito bom para mim. Aprendi jogando com o meu irmão, porque ele já jogava na América, a gente sempre estava junto, brincando. E ele sempre me puxava para cima, né, porque eu era pequenininho e era competitivo também, e ele sempre ganhava, mas estava aprendendo ali. E também com o meu tio, indo no estádio ver meu tio jogar, e aprendi com os dois. O DNA puxou da família da mãe, do tio, a gente sempre acompanhou o Euler, então para mim foi muito natural, porque a gente acompanhava ele, e depois diretamente já passou para os meninos. A Sonali não mentiu quando disse que os filhos puxaram o lado dela. Mostrou que também merece o apelido de filha do vento. Opa! Já que teve falta, agora a filha do vento vai bater o pênalti, é isso mesmo, Sonali? Bora lá, então. Bom, preparou, escolheu o canto, bateu, gol! Em 2013, a vida dessa família mudou completamente, quando o pequeno Miguel, com oito anos na época, foi aprovado numa peneira do Barcelona. E eu tive essa oportunidade de ir lá, fui sorteado em meio de muitos meninos, e consegui fazer lá um teste, eram 100 meninos mais ou menos, uma peneira, e graças a Deus pude passar lá no teste, e a família toda, nós mudamos todos para tentar o futebol lá. É algo que a gente sempre fala, a gente começou do zero, mas como a gente, depois que a gente tem filhos, a gente acaba vivendo para os filhos, a gente acaba abrindo mão um pouco do que a gente, né, tinha uma vida estável, sempre criada em provê-lo, então, de repente, a gente deu uma mudança de vida de 360 graus. E desde então, os meninos não pararam. João começou a carreira do zero, jogou em alguns clubes na Espanha, e depois seguiu para Portugal. Por causa de uma punição da FIFA de não deixar atletas estrangeiros jogarem no Barcelona, Miguel deixou o clube. E partiu para outro time, o Espanhol. E aos 45 do segundo tempo, durante as férias aqui em Curvelo, o jogo virou para essa família. É que agora Miguel subiu para o time profissional do Espanhol. E João, que estava em Portugal, vai voltar para a Espanha, para reforçar o time e jogar no mesmo clube do irmão. É dar continuidade nesse trabalho que eu estou fazendo já há sete anos, o Espanhol aposta muito em mim. Então, assim, ser uma aposta no clube, onde eu cresci e passei a minha vida toda lá, isso é muito gratificante. E passei três anos fora de casa, onde, claro, aprendi muito, amadureci bastante, mas você sempre sente falta, né, de voltar. Então, eu já estava com a intenção de voltar para a Espanha. E depois de receber a notícia que eu vou jogar com o meu irmão, não tem preço isso. Os desafios aumentaram e os irmãos terão menos de dois meses para se prepararem para o campeonato em setembro. Concretizar um sonho, né, um projeto, mas agora com outra responsabilidade. Agora não é só sonhar mais, tem que batalhar, os dois têm que batalhar muito, treinar muito sério. Mas é importantíssimo para a gente, como família, ele poder estar, de uma maneira ou de outra, dando essa segurança para o Miguel, que certamente é o jogador mais jovem da Espanha a estar na mesma, nessa liga, e ter o irmão ali do lado para dar esse... Opa, meu irmão está aqui. Esses jovens atletas vivem hoje o sonho de outros tantos meninos e meninas de todo o Brasil. E antes de embarcarem nessa nova jornada, eles deixam o recado para quem está começando. É dedicar muito, ter muito foco, focar no objetivo mesmo e deixar nas mãos de Deus. Deus tem tudo já guardado para cada um. Às vezes eu não falo, ah, por que eu estava aqui, por que eu não estou como meu irmão, já estou no time. Às vezes ele estava me preparando, então por isso eu sempre confiei, sempre deixei nas mãos dele e nunca desisti. A família ali, todo mundo é bom de bola, hein? Sucesso aí para os meninos.